Vem cá, me diz uma coisa, quantas vezes já tentaram te aplicar um golpe, das mais diversas formas, inclusive pelo WhatsApp. Os criminosos agora encontraram um novo jeito para tirar dinheiro das vítimas. O repórter Júlio César vai nos trazer um pouco mais de informações sobre o chamado vírus do PIX. O nome desse vírus é Bratz e está acontecendo especificamente aqui no Brasil. Mais de 1.500 pessoas no cenário brasileiro já passaram por essa situação nesse ano de 2023. E ele funciona da seguinte forma. O criminoso arma uma arapuca. A pessoa está navegando na internet e recebe uma proposta, de repente em algum site ou outro, um link que surge na tela, ou até mesmo na questão do WhatsApp, na hora da conversa, ela recebe um link onde ela teria um baú virtual para abrir. A pessoa imagina que vai receber algum tipo de prêmio, algum tipo de bonificação. Ela vai querer abrir esse baú virtual. Quando a pessoa abre esse baú virtual, convida para baixar um aplicativo. Só que esse aplicativo não vem da loja oficial, que geralmente a pessoa baixa os aplicativos. Então a pessoa acaba aceitando esse aplicativo, baixa esse aplicativo fora da loja virtual. Um aplicativo pede para a pessoa permitir um acesso ao flash player, que seria ali para desenvolver melhor essa situação do aplicativo. A pessoa aceita. No momento que ela aceita, o criminoso tem acesso remoto ao celular, às senhas do banco, inclusive podendo mexer e fazer transações bancárias, que é o que está acontecendo. O cidadão criminoso, que está do outro lado, ele acaba tendo acesso remoto ao celular da vítima, acessa ali o aplicativo do banco e faz o Pix. Pix é um novo golpe que está na praça, já pegou mais de 1.500 pessoas, então, no cenário brasileiro. É uma evolução, né? Porque antes o pessoal entrava nos computadores, agora o pessoal entra direto no celular de forma mais rápida para poder fazer essa transferência de Pix e tirar dinheiro da vítima. Então, situação importante para você não cair nesse golpe. Primeiro fato, não clique em links que você desconfie. Não clique em links, seja na internet ou seja se alguém mandou para você esse link. Não clique se você desconfia. Segunda situação, né? Esteja de olho também à questão de onde o aplicativo vai ser baixado. Se não for um aplicativo que está na loja oficial, já desconfie ainda mais e não baixe esse aplicativo. E uma terceira dica aí, claro, é para você estar sempre de olho, sempre atento, porque esses golpes, eles evoluem cada vez mais. Hoje está de uma forma, mês que vem pode estar de outro. Os criminosos sempre buscando uma forma de tirar dinheiro das vítimas. E esse, então, é o vírus do Pix, que já está espalhado aí Brasil afora. Por isso, tenha atenção para não perder o seu dinheiro lá na sua conta bancária. Voltamos ao estúdio. Controle aquela vontade de ganhar um dinheirinho extra de qualquer maneira. Você viu aí na intervenção do Juno a beleza do cenário? Flores bonitas, primavera, Praça São Donato e Sara. Estamos saindo do inverno, estamos entrando na primavera. Ou seja, as flores já estão avisando a chegada da primavera. Muito bonitas as imagens. Então, vamos lá.